Música Toque de letra, tá valendo tudo, olha o gol, que defesa Que defesa do Léo, o Wesley chegava em condições, posição legal Fechou e fechou, gigante Cobrança feita, lançamento feito, desvio Salvou o goleiro Léo Já tava dando falta lá no meio da área, lá no meio da confusão Você pode olhar no detalhe aí, ó Não tava valendo mais nada, mas o goleiro Léo, a bola pingou na frente dele Ele fez uma excelente defesa, teve um desvio ali no meio, no cadinho Do seu próprio companheiro e ele tava atento, bico Ele tava atento, virou um pouquinho Bola subida ali, levantada ali, a área daqui, interceptada pelo goleiro Léo Tá com ela ali A assistência do Felipe Clemente colocou o Grampola Caraca já, essa aí, foi naquela abafada do Léo 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 E bateu a grande, a rola do Léo e o Grampola defendeu Léo O Namosaca, uma defesa do Morão do Senândia Quase o segundo, não esquece, ele empolgaria, preparou pra batida Léo abaixou, abrogou o Grampola Mas não teve o domínio Léo, o Namosaca de novo, salvando a equipe do Senândia E quem tava ali, quem tava ali, pra finalizar, simplesmente, o Artinho E aí vem Felipe Cirne, de longe, vai arriscar de novo, bateu Pra fora Teve toque do goleiro Léo na Muzaga Quem sabe agora, vai bater, saiu bem o goleirão Léo Boa defesa do Léo, saiu, fechou o ângulo do atacante do Santa Maria Boa defesa e boa saída, né, Warley? Sozinho com o goleiro Léo O dia que for técnico Essa é uma teoria que eu tenho E a outra que eu tenho é que Esse tiro de meta é por ti Fora os ameaços pra equipe do Senândia A Marisa tá falando, vai, Senândia O Denis tá falando de um sucesso O Andrei, estão batendo cabeça nesse júri Limpou, bateu Limpou bem, mas bateu fraco, né, Warley? Exatamente, bem posicionado o goleiro Léo Que agora a pouco levou cartão amarelo, viu, Julião? Ah, o Léo levou cartão amarelo, né? Um pouco pra bater aquela falta ali na lateral direita dele Três gols Santa Maria não tá morto, não Lá veio o Santa Maria, cruzou na área Que defesa do Léo, hein? Goleirão Léo caiu ali pra sua direita Fez uma bonita defesa Botou pra escanteia E ele ficou sentindo, né, Warley? Exatamente O Bahia subiu lá pra área Cruzou o Santa Maria Passou por todo mundo ali Um bonito lançamento Que visão de jogo, hein? Que visão de jogo Como eu vi alguém aqui Verdade, o Da Silva sozinho na área Quase conseguiu finalizar Pra equipe do Santa Maria É, bom de bola esse menino, hein, o Atman? Bom menino 31 anos já Mas é um jogador Que tá aí Mostrando visão de jogo Ele Chegar ao gol de empate, Julião Quase, quase Um lance perigoso Mas o Ceilândia conseguiu administrar ali bem É... Carilho da 13 Ligado pro preto, Ceilândia Joel também tá com a gente aqui Dizendo que tá acompanhando a melhor transmissão Tamo junto, Joel Joel Dizendo que tá lá Ele tava lá no Brasil Ele tava lá no Brasil Inclusive, né? Então os irmãos jogando pelos adversários Aqui no Distrito Federal Aí na sequência o Lucas vai Errou o passe Na tentativa ali de achar o Matheus Ekoveli A bola ficou de graça pro goleiro Léo Namuzaga Camino número 1 do Ceilândia Faz o levantamento dentro da área A bola passa por todo mundo Dica de graça ali pro Léo Namuzaga Que já tá jogando na velocidade com o Cabral Campo de defesa do Ceilândia O recuo do Gilson pro Léo Namuzaga Ele acha o vencedor do goleiro Léo Namuzaga Tipão pra frente do goleiro do Ceilândia Ligado segura a bola Agora sim, coloca na área Passou ali na frente E o Ekoveli E ficou pro goleiro Léo Namuzaga Que defende, segura ali o goleirão do Ceilândia Tá aproveitando Esse jogo Essas equipes a maior goleada Decidiu o lado da marcação Vem da batida Pelo novo defendeu o goleiro Por baixo o Léo Pra colocar a escanteio Em escanteio então A reserva de Ian Carlos Na trave Na sobra A batida a Gilson Pra fora Ian Carlos depois a Gilson Uma bola deseada Vai a escanteio Salvando o Gato Brito O Léo por ali Um mais zero por cento Líder do Candelão 2022 Matheus Rocha Cobrança de falta Pra equipe do Brasília Levanta a meta Bola fechada Léo de tapa De soco Para fazer o afasto Com a equipe do Gato Já recupera o tanto do jogo O Opina A cobrança de falta É pra equipe do Brasília Levanta a meta Bola pra área Saiu Léo O goleiro lá em cima Tranquilo Praticando defesa Com a equipe Porcelândia Reposição com Cabralzinho Matheus Barreiro Tá tarde Matheus Barreiro Limpou Primeiro Matheus Lula O Marmão Segue Salgou Solve Deus O Lombo do Mel Tentou Batida Com o Lino E com o Marro Mais de chegada Do Matheus Barreiro Do Mel Da marcação Está morando Estilo Dois O Leal Na música Providência O Sal Torque Geral Pra sua defesa O Cabo Vai Lundo Lanço Por aqui É Pesso Exatamente As Horas Bastante Na verdade A defesa Proteção Incidiu Valeu Em cima Dele Ganhou Voltou Para a Emissão De Deus De Letra O Namusaka Vai se tornando O nome Do jogo Por aqui Salvando De novo A equipe Do Serandia E chega Para arrepiar O Vidal Tirando Afastando Com a equipe Do Gato Preto Com o Pelo De novo Pra você Valeu Ganhou Colocou Pro João De Letra E o Léo Namusaka De novo Salva 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 E vai Se esticando Todo ali O Léo O nome Do jogo Do Gato Nessa Em cima Dele Tem Felipinho Com o Brasileiro Bateu Fechado Saiu O Léo O Namusaka Sobra Com o Matheus Valeiro Deu o limpo Deu o tento Para o Micael Ajeitou Para a minha preta E vai pintar No golaço Bateu Léo O Namusaka Sensacional Boleiro 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 Do Gato Do Gato Perna E o Léo Salvando E o Léo O Namusaka O Namusaka Lá no alto Para conferir Colocando Arescanteio É Arescanteio Bruno Aí Vem de novo A equipe mineira Compreendo Acabadiou Segundo tempo De jogo Fim de papo Lá no estádio Defender 0x0 Gama Itaco O Oscar Também o Oscar Pediu acionado O Oscar Saiu O cara Crash O Namusaka Insiste o Oscar Rolou para trás Ninguém Se abre